Olá, muito bom dia pra você, o dia depois do debate. Quem foi que assistiu o debate ontem aqui na TV em Tempo? Levanta a mão. Só eu que... Teve gente que assistiu ao vivo, quem tava aqui no plantão, né? Um ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade. Quem assistiu pelo Facebook? Vanessa assistiu pelo Facebook, eu assisti pela TV mesmo. Tava lá, comprei pipoca, é um evento, o debate é um evento. Bom dia a você que tá acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Vamos embora logo direto pro assunto, vamos pros destaques do nosso programa de hoje. Fique ligado, micro-ônibus bate no semáforo, derruba o semáforo ali na Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus, e o condutor teve ferimentos leves. Você tá acompanhando imagens aí desse acidente, perdeu aí o controle do volante, né? E acabou batendo no ferro de sustentação do semáforo e acabou derrubando o semáforo. Olha só o acidente, gente, olha só que violência, viu? Teve ferimentos leves, graças a Deus ninguém morreu, mas é destaque de trânsito, desses cuidados que a gente precisa ter no trânsito. A gente vai trazer também, jovem é assassinado a facadas no bairro Mauazinho, no zona leste de Manaus, uma agressividade, uma agressão. Ele foi atingido no pescoço com uma facada e morreu na hora. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado. A gente vai trazer também, vamos pro Taruman, homem é morto a tiros. Dois suspeitos se aproximaram da vítima e dispararam vários tiros pelo corpo dele. Mais um caso que a gente vê aí de acerto de contas, não se sabe por quê, mas tiros assim, com o homem se aproximando e disparando contra a pessoa e executando a pessoa na hora, com toda certeza é acerto de contas. E olha só esse destaque que a gente vai trazer pra você. Uma mulher jogou a outra de dentro do ônibus. É, brigaram, sabe Deus o que foi que aconteceu? Jogou a outra de dentro do ônibus, que bateu a cabeça no chão e morreu na hora. Você tá acompanhando a imagem da vítima aí, ó. Essa foi a mulher e essa aí foi a que jogou e tá presa. A polícia conseguiu prendê-la na hora e mais um caso de agressividade. Veja você o valor da vida humana. Ninguém recua numa discussão, ninguém para pra pensar um minuto em uma discussão e a gente vê, infelizmente, mais um caso que acabou em morte. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, dois homens são presos, suspeitos de estar envolvidos em homicídios e tentativa de homicídios contra os policiais de autazes. Você acompanhou o que a gente trouxe pra você, que a guarda da polícia municipal lá, a guarda acabou morrendo depois de ser alvejada a tiros e o outro está aqui no João Lúcio, está aqui em Manaus, no Hospital João Lúcio, na UTI em estado grave. Essa é a dupla acusada de ter atirado contra eles. E você vai saber os motivos, que já citei os motivos, daqui a pouquinho durante o programa. A gente também vai trazer pra você, um homem de 37 anos é preso em flagrante depois de assaltar uma jovem com a ajuda de um comparsa. O crime aconteceu na zona centro-sul da capital e é destaque que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado. Olha aí o homem, olha o homem, olha o homem que foi preso, está vendo? É destaque, o outro conseguiu fugir, mas é questão de tempo pra polícia poder pegar. E hoje começa também a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal da nossa União, do nosso país, do Congresso Nacional. E você vai acompanhar hoje a entrevista com o candidato Luiz Castro do Rede Sustentabilidade. Ele vai chegar daqui a pouco, vai conversar sobre propostas, a gente vai trazer quais são os objetivos dele, os compromissos que ele assumiu, inclusive registrou em cartório. E hoje começa a rodada, todos os candidatos ao Senado serão ouvidos aqui no nosso programa da comunidade. Eu vou recebê-los com muito prazer. 10 horas e 53 minutos, agora, desta quarta-feira, já está no ar. E olha só o que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. Uma mulher morre depois de ser empurrada de dentro de um coletivo. Isso aconteceu depois que a vítima discutiu com uma outra mulher dentro do ônibus. A autora do crime foi presa em flagrante no momento do crime. Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes pra gente aqui na tela é a May Chapiama. May? Pois é, Márcia. Essa mulher foi identificada como Silviane Matos de Souza e tem 18 anos. Ela foi presa em flagrante por policiais da 11ª SICOM que estiveram aqui no local no momento do acidente. Ela é suspeita de ter empurrado Deia Franciele de 35. As duas estavam dentro de um coletivo da linha 014 por volta de uma hora da tarde. Elas começaram uma discussão e quando chegou aqui nesse ponto, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, a Silviane teria empurrado a Deia bem aqui nesse ponto. Ela teria batido a cabeça na sarjeta e morreu na hora. O ônibus, no momento do acidente, estava de portas abertas. Se o Viane teria discutido com Deia, ela já teria uma rixa antiga e se encontraram dentro do coletivo. O motivo seria porque Silviane teria ficado com o namorado da sobrinha de Deia. Deia teria ainda dado duas bofetadas na cara de Silviane e para se defender ela teria empurrado Deia. Silviane iria pro trabalho, já que ela trabalha aqui no SESI, bem próximo aqui do local do acidente. Policiais militares aqui da 11ª SICOM estiveram no local. O marido de Deia também esteve no local e foi agredindo Silviane até a delegacia. Ela está presa e vai passar por uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Ela não tem passagens pela polícia. Já a Deia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso está registrado no 11º DIP e será investigado pela polícia. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meisha Piana. Olha, tem uma máxima que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Agora você vê que o outro ainda foi comprar a briga da sobrinha. A Deia foi comprar a briga da sobrinha e acabou pagando um preço altíssimo. Um preço que ninguém consegue devolver para ela, que ninguém consegue pagar, que foi a própria vida. E a Silviane acabou sendo presa, estava indo para o trabalho. Ou seja, tinha um trabalho, de repente estava aí com a vida, tentando organizar a vida, viver a vida e acabou destruindo a própria vida por causa de uma discussão. E de um homem, que sabe Deus quem é esse rapaz, sabe nem por que estava na boca das duas, né? Sendo motivo dessa discussão. E aí acabou que a Silviane foi presa, a Deia está morta, a sobrinha nem sabia que a briga estava sendo comprada dentro de um ônibus por causa dela. O rapaz também, ninguém nem sabe quem é e nem onde está a essa altura do campeonato. E também não tem nada a ver com essa história. E a gente tem uma pessoa morta e outra presa. Olha só que situação. Uma situação que a gente para para pensar, para para se questionar e para para refletir. Para refletir se vale a pena determinadas lutas. Eu tenho uma coisa que eu converso com o Ivan Nascimento sempre, com os meus amigos, que eu digo assim, eu escolho as lutas que eu travo. E quando eu escolho essas lutas, eu tenho que saber se essa luta vai valer a pena para mim. É uma energia gasta, eu tenho que saber se essa luta vai valer a pena para mim. E outra coisa que a gente sempre conversa aqui, a gente sempre tenta aqui se educar, porque a vida é assim, a gente vai tentando educar nossos comportamentos, educar nossos pensamentos. E a gente também questiona, a gente também fala sempre aqui nessas discussões, nessas conversas aqui, vale a pena a gente perder a nossa paz de espírito? Pela ausência de paz do outro? Isso tudo tem que ser muito pensado, a gente tem que aprender a educar o nosso comportamento. A gente precisa entender que a gente precisa educar e ter inteligência emocional. Nós vamos cruzar no nosso caminho com várias pessoas doentes, pessoas problemáticas, com as suas mazelas, com os seus sofrimentos, e por causa disso eu vou comprar o sofrimento dela e colocar na minha vida? De jeito nenhum. E a gente vê aí uma discussão de uma pessoa que comprou a briga de uma sobrinha que ninguém nem sabe quantos anos tem, quero crer que já seja uma adulta, e por isso mesmo não tem que ter a briga dela comprada, ela mesma tem que lutar, aprender a brigar, aprender a lutar a luta dela, e a tia compra a briga com uma outra que empurra a pessoa e acaba matando um indivíduo, matando um ser humano. Está presa a Silviane e agora acabou para ela. Imagina a sua situação, né? Olha, a gente traz para você, muda de assunto e traz informações de trânsito. Na manhã de hoje o micro-ônibus acabou batendo no semáforo. Ele caiu no meio da Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus, e o condutor teve ferimentos leves. Quem também vai trazer esse destaque para você que tem do outro lado? A May, que acordou cedinho. Estava ontem aqui na luta, assistiu o debate, mas cedinho já estava aqui na redação para poder trazer as informações para você, fazer as notícias e trazer para você. May Chapiama. Pois é, Márcia, esse acidente foi por volta de 5h30 da manhã, aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado 3, na zona leste da capital. O micro-ônibus que faz rota para o distrito vinha no sentido centro-bairro da via, quando ele teria perdido o controle e bateu contra o semáforo. O semáforo acabou caindo com o impacto da batida. Aqui no local ainda é possível ver as marcas do acidente, o parabrisa do micro-ônibus. Aqui essa parte da sajeta ficou totalmente destruída. Os semáforos estão todos sem energia por conta aí do acidente. Agentes do Manaus Trans já estão aqui no local para tentar resolver aí a situação, para dar melhor fluidez aqui nas vias, tanto sentido centro-bairro quanto bairro-centro. Nas primeiras horas da manhã o trânsito aqui ficou bem complicado, mas depois da chegada dos agentes o trânsito já está fluindo normalmente um pouquinho melhor. O caso foi registrado no 11º DIP e será investigado. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Vai ser investigado principalmente para se entender os motivos desse acidente. A gente vê aí que o micro-ônibus... E olha, só para trazer aqui uma referência, a gente está vendo que o chão, o piso está molhado, choveu nessa madrugada, choveu pouco, não foi uma chuva forte que tirou ali, que trouxe em tranquilidade a preocupação para ninguém, porque a gente sabe que as nossas chuvas são chuvas com muito vento, muito fortes, muito poderosas, mas essa chuva foi uma chuva fraca que deixou o piso molhado. E como a gente não é muito acostumado com chuva, a gente fica seis meses, está vindo seis meses de sol, desacostuma com a chuva, né? E acaba se confundindo um pouco, não dirige com cautela, pisa um pouco mais forte no acelerador, a pista fica escorregadia e a gente acaba vendo acidentes acontecendo. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa, nesse momento é o momento que a gente precisa aqui, mais uma vez, reacender essa preocupação, fazer com que a gente fique mais atento no trânsito, principalmente em períodos de chuva. E é aquela velha história, a minha tia, ela sempre diz assim, quando a gente dirige a gente tem que tomar cuidado do nosso e tomar cuidado com o outro também. Então fica atento ao trânsito, ficar atento ao trânsito. Não é que você vai dirigir por ninguém, ficar preocupado com o condutor lá na frente, ver a moto que está vindo atrás, na hora que você freia tem que tomar cuidado, vai ser verificado, obviamente, se esse micro-ônibus estava com os pneus em dia, se ele estava careca ou não, não dá para ver aqui pelas fotos que foram apresentadas pelo Josemar, do nosso portal, do nosso jornal. E a gente está vendo aí mais um acidente de trânsito que ainda bem terminou com ferimentos leves e terminou com um prejuízo no trânsito, como a gente está trazendo para você. 11 horas e 1 minuto, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você, ainda nesta edição do nosso programa, a prisão da dupla responsável pela morte de uma guarda municipal e pelo ferimento grave de um outro, que inclusive está aqui na cidade, na UTI internada em estado grave. Essa dupla que você está vendo aí, que são esses dois, são os responsáveis por terem matado a guarda municipal lá em Altazes, que tem desvio de função e faz, às vezes, de polícia militar. É importante que se diga que a guarda municipal não tem ainda armamento, não tem autorização para andar armado. Já existem algumas propostas no nosso poder legislativo, que vai ser submetido, inclusive, também ao Poder Judiciário, o STF e tudo. Mas, por enquanto, guarda municipal não tem que andar armado. E os dois guardas de Altazes faziam, às vezes, de polícia militar. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. 11 horas e 2 minutos, quem traz os detalhes agora para a gente é Valdir. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante depois de assaltar uma jovem, com a ajuda de um comparsa. O crime aconteceu na zona centro-sul da capital e foi ontem à noite. O suspeito já tinha três passagens pela polícia. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano, que faz o nosso plantão noturno aí e traz as informações da noite e madrugada. Valdir. É isso mesmo. A prisão do Marcos Paulo Gomes da Silva, de 37 anos, aconteceu na noite desta terça-feira, lá na Rua Bom Sucesso, no bairro do Aleixo. Pois é, segundo informações de policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária, esse homem já teria três passagens por tráfico de drogas e agora foi preso em flagrante por roubo majorado. Quem vai contar detalhes da prisão desse homem é exatamente o sargento L. Augusto, da 16ª CICOM. Como é que vocês conseguiram chegar até esse suspeito? Positivo. A gente se encontrava na rua Avenida Paraíba, na Fazenda 2425, quando foi informado pelo gigante que tinha dois elementos, um de camisa azul com uma bolsa rosa e o outro com camisa cinza. Próximo ao Campo Vicentão, lá no Aleixo. Parei no lanche, onde é o Gula Gula, e perguntei, vocês viram algum elemento que passava por aqui, estava de camisa azul e bolsa rosa? Acabou de sair, sargento, está ali na frente. Quando a gente saímos do local, encontramos um elemento lá na frente, só se encontrava um, fizemos a abordagem, na hora da abordagem encontramos quem estava com o simulacro, uma faca dentro da sua bolsa e o esperto dentro da vítima. Pois é, a vítima, no caso, é uma jovem de pouco mais de 20 anos, ela preferiu não se identificar, também estava muito nervosa aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, onde esse caso foi registrado. E esse rapaz, o que chama atenção é o grau de periculosidade dele, porque ele é reincidente, tanto por tráfico e agora inovando também pelo crime de roubo. Positivo, ele já tem três passagens pela polícia de tráfico, também ele é da facção da FDN, entendeu? Ele faz parte de uma facção, informou tudo para a gente, então foi dado voz de prisão para ele, encaminhado aqui no 12º DIP, sem escoração, sem hematoma e apresentado. Pois é, agora o que não justifica de fato ele cometer esse crime? O fato é que ele foi indiciado pelo crime de roubo majorado e também vai responder aí pelo crime que ele cometeu junto a essa jovem aí de pouco mais de 20 anos, onde está sendo registrado o caso aqui no 12º DIP. Toda a materialidade do crime foi encontrada e agora a polícia procura a busca também do comparsa dele, que não foi localizado até a noite desta terça-feira. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir, Adriano, que ainda vai trazer outras notícias da noite para a gente hoje, viu? 11 horas e 4 minutos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai receber no próximo bloco o candidato ao Senado, Luiz Castro, do Rede, que já está aqui no início da nossa rodada de entrevistas aos candidatos ao Senado Federal. Nesse ano de 2018, nessas eleições, você votará em dois candidatos. A gente volta já já, não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho